Fala galera, bem vindo ao Kurja Games Hoje aqui estamos com Tower of Fantasy O novo jogo que saiu e vamos achar a primeira caixa do jogo que fica aqui no comecinho Deixa eu afastar um pouco aqui Fica bem no comecinho do jogo Fica bem naquela ponta ali em cima Bora subir lá Quem puder deixar o like aí já Eu agradeço Para ajudar bastante o canal A gente tem que subir aqui em cima Pular nessa caixa Bom, não deu certo Mas a gente tem que escalar esse lugar aqui Ai cara Vamos subir de novo Bom, agora Conseguimos Subir aqui Agora vamos pular aqui É meio complicadinho ainda no começo Não peguei o jeito Agora a gente dá uma escalada Bem simples Dá uma aceleradinha aqui Você sobe até a ponta aqui Aqui na ponta tem a primeira caixa A primeira cápsula de suplemento Aqui você abre ela E receberá os itens Tá bom? Valeu! Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau